Estou aqui esperando um cara aqui, ele disse que ia tirar a Thaliana agora de dia. Tive que trazer minha roupa de Thaliana porque eu não tiro de dia, ele tem medo. Só tiro a roupa assim de dia, né? Duas pessoas de roupa tudo bem, mas ele falou que ia tirar sem roupa. Sem roupão de tirar apropriado. Eu tive que dar o meu roupão pra ele. Estou esperando ele chegar aqui, ele tá só me gritando de lá. Se ele tá com medo, eu vou ver se ele conseguiu tirar mesmo. Parece que ele tá vindo ali, assim que ele chegar eu mostro pra vocês. Olha o cara aí, chegou com um balde de mel aí, pessoal. Tá me jogando no YouTube, hein? Olha o cara aí, ó. Chegou mesmo com mel hora dessa. Será que o homem tem coragem? Se inscreveu aí, deixa o like pra isso aí que eu vou matar de mel. Será que não tá mostrando a minha cara essa porra? Galera, galera, me vê.